Avisa aí, que pode começar a fuleiragem que acabei de chegar, viu? Pode beber. Encontrei a novinha no baile, e o bagulho foi logo embrasando. Mas o agudo tava muito estranho, não era ela que tava comanda. Chamei ela pra sarra no beijo, olha só o que aconteceu. Perguntei, vamos novinha, e o bumu dela foi que respondeu. Sim, 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 sim. Não, 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 não. Agora tá branca atrás já me botou, né? Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Nós sarra no beco. Bumbu autorizou. Nós sarro no beco. Bumbu autorizou. Nós sarro no beco. Como atualizou Tu é sarroão no b, quanta unidade máxima? Sim, 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 simun, sim, 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 sim! Não, não , não Oh, não, não Oh , não , não . Sim, sim, é, puxa suo aheleto no beba Sim, sim se erraio, vou pagar o cachê Eu tô achando ela na sua cara, vai querer dar miruí aí na branda aqui moça Até 2020, doido Encontrei a novinha no baile, e o bagulho foi logo embrasando Mas o vagão tava muito estranho, né? Era ela que tava comandando Chamei ela pra sarra no beco, olha só o que aconteceu Perguntei, vamos novinha, e o bumbum dela foi que respondeu Sim, 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 sim Não, 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 vai, não, 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 é a melhor banda do Brasil, moça Sim, 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 sim Lá em São Paulo, eu era tenô, nossa E a quarta vocal aqui é incomparável É o Falcão, o rei da caixinha Valeu Paulino Divulgações, o mural da serrote Nessa zurra que manda é o povo, nessa zurra que manda é o povo Depois de nós, é nós de novo Nessa zurra que manda é o povo, nessa zurra que manda é o povo Depois de nós, é nós de novo Lapada, lapada, pada, lapada de cão de raça Receba nos peitos, que é de graça Lapada, lapada, pada, lapada de cão de raça Segura nos peitos, que é de graça Lapada, lapada, pada, lapada de cão de raça Receba nos peitos, que é de graça Lapada, lapada, pada, lapada de cão de raça Receba nos peitos, que é de graça E nessa zurra que manda é o povo, nessa zurra que manda é o povo Depois de nós, é nós de novo Nessa zurra que manda é o povo, nessa zurra que manda é o povo Depois de nós, é nós de novo Lapada, 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 lapada de cão de raça Receba nos peitos, que é de graça Lapada, 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 lapada de cão de raça Receba nos peitos, que é de graça Lapada, lapada, parda, lapada de cão de raça Receba nos peitos, que é de graça Lapada, lapada, parda, lapada de cão de raça Vamos lá, Jubeba! Céu aí da casa de mim, moço Telefone de contato é 119-6688-7158 Rosival Produções Dá uma ligada lá, moço Dá uma certa lá, aí Fica tudo certo Vem, vem viver essa emoção aqui no meu gol quadrado, vem Esse é o swing, bora! Duas buchas de chicleto, eu botei na boca E um ocrão escuro, pras novinha fica louca Frida, um fume, teto, solá e rebaixado As novinha em Georgia no meu golzinho quadrado Frida, um fume, teto, solá e rebaixado As novinha em Georgia no meu golzinho quadrado E pino popozão novinha em Pino popozão No meu gol quadrado, vem viver essa emoção E pino popozão novinha em Pino popozão E pino popozão novinha em Pino popozão E pino popozão novinha em Pino popozão E pino popozão no meu gol quadrado, vem viver essa emoção E pino popozão, e pino popozão Pulando vários quebra bola Duas buchas de chicleto, eu botei na boca Um ocrão escuro, pras novinha fica louca Frida, um fume, teto, solá e rebaixado Novinha em Pino popozão novinha no meu golzinho quadrado E pino popozão em Pino popozão no meu gol quadrado, vem viver essa emoção Empina essa, vai, empina o poposão No meu gol quadrado Paulinho Divulgações, o Mural do Suporte Paulinho Divulgações, o Mural do Suporte Alô, Pato Ritz, rapaz Sucesso, hein? Vamos embora aqui, vamos embora, vai De segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, ela aqui que trava De segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, ela aqui que trava Trava, trava, ela aqui que trava Trava, trava, trava Ela aqui que trava, trava, trava Trava, trava, ela aqui que trava Puxa o salve, viu, beba? Valeu, Mazinho e Bandolim aí também Essa participação com nós aí, seu Bandolim Ele é o palcão, o rei da Caciminha, a Líndia, viva! A Líndia que não sai de sua cabeça Bora, Gilberto! Bora, Gilberto! Bora, Gilberto! De segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, ela aqui que trava De segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, ela aqui que trava Trava, 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 ela aqui que trava, trava Trava, trava, ela aqui que trava Trava, 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 ela aqui que trava Trava, 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 ela aqui que trava Trava, 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 ela aqui que trava Eita! Se é o rei da Caciminha, moço Numbre contato pra falar com os votos Produções é o 119-6688-7158 Se é o rei da Caciminha Eita banda, velha boa na porra, bicho Não beba, puxa o sono, é na estromete Diga aí, rapaz O povo vai no chachado, no chiado, no chinelo É a melhor banda do Brasil É o rei da Caciminha, moço Vem com a gente, vai Hoje é sexta-feira É hoje que a roca vai mamar no bezerro Só cola quem aguenta Não cola qualquer um Só as novinha top Dando um choque de bumbum Bumbum desce, bumbum sobe Bumbum desce, bumbum sobe Se não aguentar a pressão, chama nóis que nóis resolve Pumbum sobe, desce, sobe, chama As novinhas vai se balançando no paredão Porque chegou a banda de fazer suar o suvaco Vamo simbora, Juro Beba, puxa o som, Juro Beba, bora meu filho Que amariga E o telefone, pá, ainda é contato, nós fazemos sonho pra vocês É o 779-8822-48, minha minha Hoje é sexta-feira e eu tô pro frego É hoje que a vaca vai mamar no bezerro Só cola quem aguenta, não cola qualquer um Só tem novinha top dando choque de bumbum Bumbum desce, bumbum sobe, bumbum desce, bumbum sobe Bumbum desce, bumbum sobe, que nóis resolve Bumbum desce, bumbum sobe, bumbum desce, bumbum sobe Se tu não aguenta a pressão, chama nóis que nóis resolve Bumbum desce, bumbum sobe, bumbum desce, bumbum sobe Não aguenta a pressão, chama nóis que nóis resolve Bumbum desce, sobe, desce Bumbum desce, bumbum desce, bumbum sobe, que nóis resolve Bumbum desce, bumbum sobe, bumbum desce, bumbum sobe Ai, vamos vai de logo com tua casa vai ser abraçjante Tá certo, tá certo, tá na 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 Desce, dá Rádio na velha, né Em dez, só, bumbum podeu, rir da casa subimos Maior cantor da história do Brasil Lá em São Paulo, eu era o Tenor E aí parceiro, segura quieta Se a chinegui na raba dela, quando ela vira de coça Ou faz a fila, eu sei que você gosta Convoca as amiguinhas, joga a raba pros maloca Pressiona a frente, perliza de coça Uma atrás da outra, joga a raba pros maloca Pressiona a frente, perliza de coça Uma atrás da outra, joga a raba pros maloca Pressiona a frente, perliza de coça Uma atrás da outra, joga a raba pros maloca Pra que senhor na frente, risa de costas, um atrás da outra Joga a raba pros maloca E aí parceiro, segura que é nossa serigueira A raba dela quando ela vira de costa Ou faz a fila, eu sei que você gosta Se é mais amiguinho, joga a raba pros maloca Freque senhor na frente, risa de costas, um atrás da outra E joga a raba pros maloca Freque senhor na frente, risa de costas, um atrás da outra Joga a raba pros maloca Freque senhor na frente, risa de costas, um atrás da outra E joga a raba pros maloca Flexão na frente, desliza de costa, uma atrás da outra E joga a rava por maloca Flexão na frente, desliza de costa Vai, vai de novo Flexão na frente, desliza de costa, uma atrás da outra E joga a rava por maloca Pois é, vado, condições Vai ligar lá no escritório lá, moço Tem aqui o 779-8822-48, minha minha Ou então passa lá no escritório, você coma uma bolachinha de sal Que nem em cá, que toma um chazinho de bordo Ah, hoje não beba É de eu focar o rei da cacimbinha Volume, cente e duzentos É, entra volume, sai volume Mais do chico e sempre acompanha, né Vamos sofrer comigo aqui, hein Hoje eu não volto pra casa Hoje eu vou tomar mer A cabeça tá bagunçada Por causa de minha mulher Aquela ingrata, quando eu cheguei em casa Ela tava de medo embaixo de um negão A cena foi forte, quase dei um pinote Pra não complicar, fui pro bar do seu João Hoje eu vou beber Pra esquecer Aquela ingrata que me fez sofrer Aquela ingrata que me fez sofrer Hoje eu vou tomar mer A cabeça tá bagunçada Por causa de minha mulher Aquela ingrata, quando eu cheguei em casa Ela tava de medo Ela tava de medo embaixo de um negão A cena foi forte, quase dei um pinote Pra não complicar, foi pro bar do seu João Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Pra esquecer Aquela ingrata que me fez sofrer Ai meu Deus Hoje eu vou morrer, meu pai Eu vou beber Pra esquecer Aquela ingrata que me fez sofrer Eu vou beber Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi Isso aí da Caciminha, moço O nome de contato é 11966887158, moço Fica lá em contato pra ver se tem uma primeira alegria na vida Eu quero um ventilador, tá calor pra caralho Então tira minha cueca que nós vai dormir pelado Quero ar condicionado, quero ar condicionado Tinha um ventilador, mas felizmente foi roubado Quero ar condicionado Qual ar condicionado? Qual ar condicionado? Qual ar condicionado? Ei, já me bebe agora, minha filha Clássico, eu fui trazer tua prima aqui Tua prima é muito tirada, veio lá de São Paulo, né Vou soltar um peide aqui, não vai ter nem pra onde é vacuar E agora eu quero ver ela reclamar Quero ar condicionado Quero ar condicionado Tinha um ventilador, mas felizmente foi quebrado Quero ar condicionado Quero ar condicionado Eu quero um ventilador, tá calor pra caralho Qual ar condicionado? Qual ar condicionado? Eu tinha até um ventilador, mas felizmente foi roubado Qual ar condicionado? Qual ar condicionado? Tinha até um ventilador, infelizmente foi quebrado Quero ar-condicionado, quero ar-condicionado Eu quero um ventilador, tá calor pra caralho Qual ar-condicionado, qual ar-condicionado, qual ar-condicionado, qual ar-condicionado Tô deixando quem, minha filha? Não aguenta não, né? Aguentar o calor do Nordeste, minha filha Tô deixando aqui, vou de ar-condicionado Palminho de Vidações, moral do Senhor Conversa, presta atenção no serviço Bora de beba, pega aí pra mim o número de contato e corre Vamos derrubar com o telefone de contato, é o 709-8822-4866 Onde vós, produções, bora de beba Ô novinha, sapequinha, que coisa maravilhosa O meu nome é Dian Falcão, eu vou mandando paz gostosa Ô novinha, sapequinha, que coisa maravilhosa O meu nome é Dian Falcão, eu vou mandando paz gostosa Senta, quica, e rebola Senta, quica, e rebola Senta, quica, quica, quica Com esse seu corpo de mola Senta, quica, 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 quica Quica e rebola Senta, quica, quica, quica Com esse seu corpo de mola Senta, quica, quica, quica Quica e rebola Senta, quica, quica, quica Com esse seu corpo de mola Senta, quica, 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 quica Quica e rebola Senta, quica, 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 quica e rebola Vai em São Paulo Eu era tenor, sabe? Eu sou o cara que manda estudar no meu mesmo, assim Minhas técnicas vocal, eu sou fã de mim mesmo, sabe? Pô novinha, sapequinha, que coisa maravilhosa O meu nome é John Falcão, eu vou mandando pras graçosas Senta aqui, que, 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 que Realita, que mais coadinho No médio é o Falcão, eu pô, eu também posso errar, né? E senta, kika, 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 kika e rebola Senta, kika, 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 kika com esse seu corpo de mola Senta, kika, 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 kika e rebola Cê tá quica, 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 com esse seu corpo de moleque Cê tá quica, no gravão aí, ó Tu, 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 tu Com esse seu corpo de moleque Eita, porra, amor E a novinha vai se balançando no paredão Porque chegou a banda de fazer suar o suar Eita, bora que eu danço É da época do Cruzeiro, né, meu tio, né? Ei, vai Se balançar, de aventura E pô, boneco É o meio de figação e segurar o seu corte O tempo da vovózinha Menina danadinha, levanta a panabundinha Olha, menina, escute o que eu vou lhe dizer Se você vacilar, você vai ter que aprender Olha, menina, não seja uma criadinha Se você vacilar, leva a tapa na bundinha E esse tapa vai ser bem gostosinho Você pode até gostar e vai pedir mais um pouquinho Tome um tapinha na bundinha 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 Tampinha de amor não dói, amor É uma cuidadinho que esse bate é muito forte O chute bate é muito forte E a menina fala aí faz igual o Neymar lá A menina pediu depois Nesses casos pra lá Olha a cantagem beba Swing gostoso meu só Desde criança no tempo da vovozinha Menina blanadinha leva tapa na bundinha Olha a menina escute o que eu vou lhe dizer Se você vacilar você vai ter que aprender Olha a menina não seja malcriadinha Se você vacilar leva tapa na bundinha E esse tapa vai ser bem gostancinho Você pode até gostar e vai pedir mais um pouquinho Tampinha na bundinha Ai, e tapinha 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 na bundinha Tapinha na bundinha Tapinha na bundinha